Supertel Music Bambias n'a t'attends qu'on est venu Qui est venu Arboggi Toulok, Andai Dole et Dekou Yungel Foubou Muntinek, Nyo Kambi Ousmane Mou Kou Yungel Meme Koulakana Svoul Kudon Tudy Kou Yungel Yungel Manriba n'yini Nyo Seng Seoul Man Seng Sena Ousmane Bongo Mou Giba Seng Se Nyo Tek Kita Bambias Nyo Tek Kita Nyo Nyo Tek Kiba Grand Dekada Loza Man Nyo Teketa Sif Se Yalla Kamom Regen Ousmane Bongo Mou Koyangel Guigine Bak Ousmane Kere Mou Koyangeli Ousmane Nyo Ambi A Nyo Ambi A Nyo Ambi Zikали Yadogaydo Nyo Nyo Mbato 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 Ousmane Bongo Nyo Na Vi Ambi A Sato Khar Ousmane Bongo Nyo Na Ciel Enji Allah Why Sif Se Yalla Kamom Regen Ousmane Kamom Osmães! 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 Osmã Não me ajuda Não me ajuda Não me ajuda Bandi Bangue Zianta Norgé, Madame Ailar Não me ajuda Eu matar, soubater, seri que a minha mãe Bandi Bangue Bandi Bangue Bandi Bangue Chorif, você quer Osmar? Você quer Osmar? Que você quer que eu forne... Que isso? Se integrar o Boudeli Beleza Se inscreva no meu meu scheduling Eu tenho sua segunda-feira Eu doucemente que você fez A a minha mãe Que tu é? Dora Para quem não me ajuda 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 Me dá um café para falar sobre isso Mas após eu vou levar casa, eu vou colocar Me dá uma espécie de silas É que foi eu escolher a sua mão é que ela se leva na balcó é que ela se leva para a sua mão ��요 Hey, quem pode fazer isso? Es que por mim, eu tenho uma pessoa que pode me ver Por do que você Não está a vontade de cuisar Amém.